Bom, galera, tá tendo um novo evento aqui do Pig, é The Lost Book, velho, e eu vou estar ensinando pra vocês como se pode chegar tudo certinho, velho, a skin e tal, velho, mano, se for comprar o Roblox Supreme, velho, clica aqui, olha só, em essa hashtag code, mano, e se apegar e vai adicionar o código Kim, tá bom? Você apanha o canal demais e gratuitamente, e não vai te atrapalhando em absolutamente nada, please, então, sem manção, velho, bopo vi, tchau! Galera, basicamente a gente tem um evento aqui no Pig Intercity, mano, que basicamente a gente tem que conseguir sete olhos no total, olhos espalhados pelos mapas, agora se basicamente a gente conseguir ganhar uma skin de graça, mano, uma skin do pônei doidão lá, tá ligado? Então bora começar aqui, galera, o primeiro capítulo que a gente vai ter que dar ainda, mano, é o capítulo 1, olha só, velho, capítulo do Subway. Pronto, galera, spawnei aqui no capítulo, velho, e aqui, logo no spawn, mano, você vem aqui um prulguinho pro lado, mano, a gente vai encontrar um olho aqui, que o bagulho tá regalado, nossa, velho, o olho do cara tá 3D, velho. É isso aqui, mano, pegamos o primeiro olho de sete, mano, e, bom, galera, pra pegar o próximo olho, mano, você tem que, basta a gente tá pegando a wrench, mano, essa chavezinha aqui de fenda e tal, mano, e, basta a gente tem que tá vindo aqui em cima e usar ela no seu respectivo local, que, no caso, aqui em cima mesmo, olha só, mano, e olha só, galera, chegando aqui, nós temos um olho aqui em cima, olha só, pegamos o segundo olho da insolência de sete. E, bom, galera, pra gente pegar o olho aqui, mano, você tá descendo a esse lugarzinho aqui, olha só, inclusive tem uma pessoa ali, olha só, mano, ó, caraca, bagulho medunho, fi, vai ter um olho aqui, olha só, nesse lugarzinho aqui, pegamos o terceiro olho, mano, e completamos esse cabelo aqui, porque agora a gente vai ter que ir pro próximo capítulo, beleza? E, claro, agora você tem que tá voltando bastante no Arcat, mano, o capítulo 2 do Pig The Lost Book, ok, mano? E, claro, pra gente spawnar aqui e tal, mano, basta a gente ver que tá indo ali na frente, olha só, vem pra cá, meu parceiro, nesse caminhozinho aqui que é aberto, inclusive, vai ter duas lâmpadas aqui, vamos clicar nela, olha só, clicar na primeira, vamos clicar na segunda aqui também, mano, e agora você tá voltando ali pra Brella, mano, a Bunny do Paraguai, tá ligado? E vai clicar aqui, olha só, nesse olho que acabou de surgir aqui no poste, beleza? Nesse negocinho aqui, ok, mano? E, claro, agora a gente vai precisar encontrar um Hammer, que inclusive spawnou aqui do lado, olha só, bem fácil, que eu ia procurando lá por meia hora, daí eu fui ver aqui, que tava aqui na mesa, tá ligado? Você vai pegar esse Hammer, você vai ver que dá pra clicar nesse lugarzinho aqui, sabe? Com o Hammer, você vai clicar nele aqui, quebramos o vidro, olha os marginal aqui, meu filho. E aqui, olha só, em algum desses pilar vai spawnar, tá ligado pelo visto aleatório, o pilar que spawna, no meu foi nesse aqui, e pegamos mais um olho, o segundo olho do capítulo 2, ok, velho? E, galera, o próximo olho, velho, é literalmente aqui do lado, olha só, sabe? E aí, inclusive, não precisa de nenhuma chave não, tá? Só pra avisar, mano, vem pra cá, olha só, nesse quartinho aqui, e aqui, olha só, atrás vai ter um olho aqui da Insolência. Pegamos mais um olho aqui, meu filho, easy peasy lá, mas quiz, mano. E, galera, agora a gente vai ter que estar indo no último capítulo desse show aqui, que eu vou lançando recentemente, mano, que no caso é o capítulo 3, a Warhouse, ok? E, galera, nesse capítulo aqui, você vai precisar pegar uma chave laranja, mano, e vai precisar ir basicamente na porta laranja, que é aqui pertinho, olha só, perto do spawn, perto da brela também, vem aqui, usa a chave laranja, mano, e agora vem aqui, upstairs, mano, que sobe as escadas, tá ligado, meu parceiro, vai. E olha só, galera, depois de sair da porta ali, mano, vem pra cá, olha só, caminhãozinho aqui, bem de boa na lagoa, cara, e aqui, mano, aqui perto você encontrar basicamente, mano, um negocinho do olho, tá ligado, da Insolência, olha só, mano, vai ter uma dessas caixas aqui, que é essa aqui, olha só, no caso, é que eu peguei o caminho errado também, tá ligado, porque tem duas chaves, portas laranjas e tal, mas aqui, olha só, nessa caixinha aqui, vai ter a última porta da Insolência, mano, e pronto, galera, pegamos as sete olhos da Insolência ali, e bora ver o que a gente ganhou agora, meu parceiro, bora ver, mano. E, bora, depois que eu letar tudo, você vai ver aqui na aba de eventos, você vai ver que tá bugado, olha só, mano, você colocou os sete olhos, tudo certinho, mas ainda tá bugado, tá ligado, porque basicamente, mano, ele já te deu o seu reward, mano, o seu prêmio aí, tá ligado, é só você ver aqui na aba de skins, mano, olha só, aqui em shop, mano, vem aqui skins extra, mano, e você conseguiu basicamente a skin do Insolence Pony, que skin, mano, incrível, cara, olha o nível, olha o pique dela, olha lá, mano, na moral, que top, é, pique jogador caro, tá ligado, meu parceiro, o que que eu tô falando, meu Deus, aí. Mas, mano, muito adora essa skin, meu, tá ligado, eu achei ela muito bonita mesmo, velho, e bora tá testando agora, meu parceiro, bora lá, mano. E, mano, acabei de expandar aqui, olha essa skin aqui, que top que ela tá, cara, na moral, mano, vocês não tem entendendo, velho, ela tá muito boa, mano, mano, ela tá muito bonita mesmo, olha só esses detalhes aranjas aqui e tal, a Insolence, cara, é muito louco se eu olhei a Insolence aqui também, cara. Mano, a animação dela é muito adora mesmo, eu acho que tá com três manquinhos, que isso, tem uma mão aqui atrás, que isso, mano, na moral, mano. Cara, essa skin aqui ficou muito adora mesmo, minha nota pra ela, nota 10, cara, é minha skin preferida esse jogo aqui, o Pig de Lost Book, até agora o momento, tá ligado? É uma skin que eu acho que deveria muito ser do Pig mesmo, tá ligado? Uma skin muito bonita, cara, vocês não estão entendendo o nível que ela é bonita, não, cara. É outro nível essa skin, é muito boa, cara, na moral, mano, muito top, velho. E, bom, bora ver como é que é o jumpscare dela agora, olha só, em três, dois, um, bora. Tá, é um jumpscare normal, tá ligado? Não tem nada demais mesmo, mas a skin é muito adora, muito bonita mesmo, velho. E, mano, voltei aqui, galera, pro capítulo 1, meu parceiro, que eu não jogo esse cabelo aqui há muito tempo, velho, tá ligado? Tipo, realmente, mano, e agora, meu perfil, agora eu vou tirar daqui, velho, vou virar pro player jogo aqui, mano, e vamos usar em dois segundos, velho. Ó o bicho aqui, velho, ó o cara, ele tá usando skin ali, que adora, mano. Ele quer fazer timinho, ó o cara, velho, ele acha que eu vou fazer timinho com ele, bora, vamos fazer timinho, mano. Cara, que entrou o Hulk aqui, na moral, do nada, do nada, velho. Ó, ó o bicho ali. Lá está ele, aquela criatura laranja mais conhecida como pônei. Ele sumiu, cara, ué, cara, que isso, velho? Não! Acho que eu vou morrer tão fácil, velho, você acha? Pois eu tenho certeza, mano. O Hulk aqui do nada, cara, do nada o Hulk aqui, velho, beleza. Ninguém me viu. Ah! O cara morreu, velho, coitado, velho. Ele tá fingindo que não tá me vendo, mas eu consegui ver ele daqui, tá ligado, velho, velho? Man, man, man. Corre, velho, nossa, o cara tá atrás daqui, velho. Corre, mano, corre, velho, ó, ó. Eu não vou ver não, velho, queimou, queimou a 15 jogos aí, mano, é noob, tá? Só pra avisar, doido. Ah! Ah! Queimou, queimou a 15 jogos aí, mano, é noob, tá? Só pra avisar, doido. Não! Eu sou o pig! Ha, ha, ha! Ó o caninha aqui, ele tá perdidão, né? Tá ligado, já vai morrer. Cara, cara, me derrolei, velho, beleza. Ô, desgrama, velho! Ah, não, velho, não! Aê, 3 kills, velho! Morto! Quê? Morto? Vamos brincar de novo morto, tá ligado? Vivo? Morto! Ha, 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 ha! Ah! Nossa, eu vou matar esse cara, mano, eu vou focar ele, mano, só porque o cara furou a porta na minha cara, velho. Mano, eu vou ficar aqui a partida inteira pra ninguém zerar, velho. Eu não tô nem zoando, cara, eu realmente vou fazer isso, cara. Bora! Agora eu quero ver você sair, hein, mano? Vai lá, vai lá. Tenta sair aí, pra você ver, mano. Vai lá, mano. Morto! Ha, ha! Falei. Quê? Morto! Ó o cara, velho! Já morreu? Ha, ha, coitado, acabou de nascer. Ó o cara aqui, ele tá lagadão, doido, cara! Não, eu tô com dó de matar esse carinha aqui, velho, coitado, mano. E aí, velho, beleza? Mano, devo matar esse cara aqui, velho? Será, mano? Ah, vai matar mesmo, ó, morreu. Ganhamos, velho! Caraca, GG é isso, meu parceiro. GG, mano, GG. Mas, então, galera, olha só, o vídeo é de fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Lembrando, mano, se vocês não for seguir com nada, velho, de novo, se inscreve, mano, e dê se like o vídeo, velho, que vai ser muito pra gente, velho. Inclusive, eu tenho uma skin no ping aqui, meu ping terceiro, que é igualzinho aquela outra skin lá, olha só, que é essa aqui no caso, olha só, mano. Ela é bem bonitinha mesmo, ela lembra bastante, é, da insolência e tal. É meio que tuxinho lá dos caras da insolência, tá ligado, velho? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aqui, beleza? E fui! Ba-ba-ba-boi! Macaroni! 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 Macaroni!